Porque as escolas vêm implantando iPads, dispositivos eletrônicos dentro de sala de aula e às vezes a estrutura de rede dela não está totalmente preparada, precisa de uma adaptação, uma modernização. E aí aquilo começa a segurar um pouco o projeto. A Grenk, ela simplifica isso, ela pega todo o projeto, ela consegue pegar todo esse projeto, toda essa demanda da escola, implanta ela em uma mensalidade fixa, né? Trazendo principalmente segurança, previsibilidade. A escola não tem surpresa, não existe ali imprevistos, né? Ele sabe que aquele valor que ele se programou vai ser ele durante todo o ciclo de contrato feito com a Grenk.